Olá, tudo bem? Existe uma grande confusão entre as pessoas que não conhecem o Espiritismo sobre o que é Espiritismo. Eu já vi alguns vídeos sobre esse tema, li alguns artigos sobre esse tema tentando esclarecer o que é e o que não é o Espiritismo. Mas como eu sei que muitas pessoas de outras correntes de pensamento assistem os meus vídeos, pessoas que não conhecem o Espiritismo ou que pensam que conhecem o Espiritismo, eu resolvi dizer algumas palavras sobre esse tema. Espiritismo não é Umbanda e eu volto a falar sobre Umbanda depois. Espiritismo não é candomblé, não é religião africana. Espiritismo não é macumba, Espiritismo não faz magia. Espiritismo não larga despacho, não larga despacho na encruzilhada, muito menos no cemitério. Espiritismo não faz favores e talvez o maior engano das pessoas que apenas simpatizam com o Espiritismo seja esse. Pensar que o Espiritismo faz favores. E isso em grande parte é culpa dos trabalhadores de centro espírita. Aquelas pessoas que gostam de aparecer, que gostam de passar por boazinhas, ou pior ainda, que gostam muito da sensação de poder. Afinal de contas, se eu ajudar alguém espiritualmente, esse alguém vai me admirar, vai falar bem de mim, vai achar que eu sou poderoso, vai fazer uma espécie de fã-clube. Pura vaidade, pura vaidade e sede de poder. É claro, não é porque uma pessoa é espírita que ela vai estar livre da vaidade. Mas o Espiritismo não faz favores. Esse negócio de trago a pessoa amada em três dias, isso não tem nada a ver com o Espiritismo. Espiritismo não traz a pessoa amada nem em três dias, nem em sete dias, nem em setenta vezes sete dias. Espiritismo não arruma emprego, não faz soltar os negócios, não tem nada a ver com coisas materiais. O que acontece muitas vezes, e isso não só com o Espiritismo, mas com as religiões de um modo geral, é que a pessoa quando começa a se dedicar a sua própria espiritualização, ela se equilibra. E uma pessoa equilibrada, naturalmente ela vai se dar melhor em todas as áreas de sua vida. Foi isso que Jesus nos disse quando recomendou que cuidássemos primeiro das coisas do reino, ou seja, das coisas do Espírito, e que o resto nos seria dado por acréscimo. As outras coisas nos seriam dadas por acréscimo. Espiritismo não cobra por seus trabalhos. Se quisermos chamar, o passe, a palestra, o atendimento espiritual de trabalho, e de fato são trabalhos. O Espiritismo não promete curas. O Espiritismo poderia, talvez, prometer curas, se o seu propósito fosse arrebanhar prosélitos. Se o seu objetivo fosse convencer e converter o maior número de pessoas possível. É verdade que muitas curas são alcançadas através dos atendimentos espirituais. Mas esse não é o objetivo do Espiritismo. A cura do corpo físico não é o objetivo do Espiritismo. O objetivo do Espiritismo é a cura espiritual. E isso exige esforço por parte da pessoa interessada. Isso não pode, de forma alguma, ser concedido como um favor, como uma espécie de privilégio. A cura do Espírito passa, necessariamente, pelo esclarecimento e pela mudança de hábitos internos e externos. O Espiritismo não tem rituais de nenhuma espécie. Algumas pessoas podem contestar. Tem pessoas que gostam de contestar e poderão sustentar a ideia de que a própria oração, a oração de abertura, de um trabalho, de uma palestra, de um passe, que essa própria oração é uma espécie de ritual. Pode ser, se elas pensam assim, vamos deixar assim. Mas não há rituais, não há altar, não há velas, não há imagens, nem nada parecido. Agora, não há nada de errado com essas coisas. Elas não são necessárias, tendo em vista que são elementos exteriores. São elementos materiais. E o que importa, na verdade, é o que está dentro de nós, os nossos pensamentos, sentimentos e energias. Mas isso não é motivo para condenarmos essas coisas. Eu falo isso porque tem Espírita que vê um confrado e seu, um outro Espírita, com alguma imagem em casa, ou com uma fitinha do Senhor do Bom Fim, ou essas fitinhas de festa de Amajá, e fica doido. Só falta querer arrancar a fitinha do outro, porque Espírita não se apega a exterioridades, Espírita não cultua imagens. Mas esse cuidado extremo, esse zelo extremo, esse excesso, é tão pernicioso ou mais pernicioso, provavelmente mais pernicioso, do que o fato de ter, de usar uma fitinha do pulso ou ter uma imagem em casa. Precisar não precisa, mas se a pessoa quer, se a pessoa gosta, é problema dela, é um assunto dela, ninguém tem nada a ver com isso. Espiritismo não tem espetáculo. Muitas pessoas, principalmente católicos e evangélicos, tem medo do Espiritismo. Às vezes é uma pessoa que tem até simpatia pelo Espiritismo, lê um livro da Zíbia Gasparetto e tem curiosidade de conhecer um centro espírita, só que tem medo, morre de medo de ver Espírito. Não tem espetáculo, não tem incorporação espalhafatosa, não há motivo para isso. Eu citei os livros da Zíbia Gasparetto. Nada contra, pelo contrário, acho que ela presta um serviço inestimável para a popularização dos conceitos, dos preceitos básicos pregados pelo Espiritismo. Embora ela não faça mais parte do chamado movimento espírita. Mas a leitura dessa literatura espiritualista, digamos assim, mais popular, e volto a dizer, sem demérito algum para a Zíbia, pelo contrário. Mas a leitura desses livros, como outros livros do gênero, sem conhecimento doutrinário, pode levar as pessoas, pelo menos num primeiro momento, a uma visão fantasiosa do Espiritismo. E dessa visão fantasiosa, o que mais se destaca é a teoria das almas gêmeas. Não existem almas gêmeas. Nós somos seres individuais. Nós não dependemos de uma suposta metade perdida para nos completarmos. O que há são Espíritos afins, Espíritos que desenvolveram tamanha afinidade um com o outro, que parece que foram feitos um para o outro. Mas isso não tem nada a ver com almas gêmeas. Não existe baixo Espiritismo, alto Espiritismo, Espiritismo de mesa, Espiritismo de terreiro, Espiritismo cardicista. Essas nomenclaturas surgiram para diferenciar o Espiritismo da Umbanda e das religiões de nação africana. Não há como confundir Espiritismo e religião de nação africana. O único traço mais marcante que o Espiritismo e as religiões de nação africana têm em comum é a comunicação com os Espíritos. E mesmo assim, a maior parte das religiões de nação africana dão maior ênfase aos orixás. Mas Espírito e manifestação de Espírito têm em todas as religiões, mesmo que elas não saibam ou não reconheçam. As manifestações atribuídas ao Espírito Santo nas igrejas pentecostais são manifestações de Espíritos. São manifestações mediúnicas ou medianímicas. Os exorcismos das igrejas evangélicas são manifestações de Espíritos. Eles chamam de demônios, mas são Espíritos desencarnados, Espíritos sem esclarecimento. Assim como há Espíritos encarnados sem esclarecimento, há Espíritos desencarnados sem esclarecimento. Assim como há Espíritos encarnados que prejudicam os outros, há Espíritos desencarnados que prejudicam os outros. Os santos da igreja católica são Espíritos e, consequentemente, todas as aparições atribuídas à Nossa Senhora ou a outros santos são manifestações de Espíritos. Então não são as manifestações de Espíritos que tornariam as religiões de nação africana passíveis de serem confundidas com o Espiritismo. As manifestações de Espíritos não tornam o Espiritismo e as religiões de nação africana semelhantes, de forma alguma. Nada contra, de jeito nenhum. Frequentei muitas casas de Batuque na minha infância, na adolescência. Batuque é como se chama as religiões de nação africana aqui no Sul. Agora a Umbanda. Muitos Umbandistas se dizem Espíritas. Por quê? Por que a Umbanda surgiu dentro de um centro espírita? A origem da Umbanda, pelo menos aqui no plano material, é o Espiritismo. A Umbanda surgiu no Brasil em 1908 dentro de um centro espírita por intermédio do Zélio Fernandino de Moraes, influenciado pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas. A Umbanda é religião brasileira e cristã. A Umbanda herdou elementos africanos e indígenas, mas a sua origem é o Espiritismo. Durante décadas, a Umbanda, por sua proximidade com elementos africanistas, foi perseguida pela polícia. Para se ter uma ideia, o mesmo órgão que fiscalizava as religiões de origem africana do Brasil, era o órgão que fiscalizava os entorpecentes. Religião já foi caso de polícia no Brasil. Para se livrarem da perseguição, muitas casas de Umbanda e de religião de nação africana passaram a se denominar centro espírita. Passaram a adotar o nome de centro espírita. No caso da Umbanda, se vê até hoje centro espírita de Umbanda. Mas, além disso, a Umbanda se ressente até hoje da falta de uma codificação própria. A maior parte dos centros de Umbanda adota a codificação kardeciana. Então existe, sim, grande proximidade entre o Espiritismo e a Umbanda, embora alguns espíritas neguem isso veementemente. Particularmente, eu acho que a Umbanda só teria a ganhar se adotasse uma identidade mais definida, que a diferenciasse mais do Espiritismo. Não vejo demérito nenhum em ser confundido, eventualmente, com um Umbandista. Mas é que, para quem não conhece nada do assunto, como é o caso daqueles que têm a Bíblia como única fonte da verdade, Espiritismo e Umbanda são a mesma coisa. Umbanda e religião de nação africana são a mesma coisa. Religião africana e magia negra são a mesma coisa. E aí, no final das contas, Espiritismo é confundido com magia negra. Aí realmente não dá e fica vergonhoso. Mas a Umbanda merece todo o nosso respeito, todo o nosso carinho, nossa admiração. É uma religião que só faz o bem, que só tende a crescer, a evoluir cada vez mais. Um dia desses, eu tive a infelicidade de ver o Jorge Hessem, num vídeo, dizendo que nós não temos nada a aprender com os Umbandistas. Que eles podem aprender conosco, mas que nós não temos nada a aprender com eles. Eu até entendo que o Jorge pode ter dito isso num momento mais caloroso. Mas não posso concordar com ele de jeito nenhum. Tem muita coisa que os Umbandistas sabem que os Espíritas nem sonham. Essa pretensão de sermos detentores da verdade, isso tem que ser eliminado. O único modo de provarmos que estamos certos e que somos mais certos do que os outros é apresentando resultados. E os resultados, numa doutrina filosófico-científico-religiosa, é a transformação das pessoas. A transformação na vida das pessoas que abraçam essa doutrina. Palavras por si só não convencem. Fatos convencem. E se os fatos a favor do Espiritismo fossem assim tão gritantes? Se o Espiritismo fosse assim tão superior a ponto de transformar todos os seus adeptos, nosso país não estaria na situação em que está. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Esse livro foi publicado em 1938. O que o Espiritismo fez de tão transformador de lá pra cá? Certamente, pelo visto, não nos transformou em pessoas mais humildes. Não mudamos a pátria. Não estabelecemos novos valores na sociedade. Esse vídeo é pra dizer o que não é o Espiritismo. Eu disse no começo que li alguns artigos a respeito do tema O que não é o Espiritismo. E a maioria deles se apega a questões puramente doutrinárias, quase dogmáticas. É claro que o Espiritismo tem um corpo doutrinário que deve ser respeitado, sem dúvida alguma. Mas, será que é isso que faz a diferença? O que isso influencia na vida dos Espíritas? No desenvolvimento espiritual dos Espíritas? Se reconhece a árvore pelos seus frutos. E neste quesito, nós estamos em débito. Muita força e paz pra você! Você já se inscreveu no meu canal? Aqui embaixo há o campo para você se inscrever. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. E compartilhe este vídeo nas redes sociais, para que mais pessoas possam assisti-lo. Obrigado!